Depois de muito tempo acordado E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços Me beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Com delírio e felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com delírio e felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amor pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu o cochilo gostoso E acordou com os meus beijos Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo A porto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já lhe disse adeus Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo A porto que sente saudade A porto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Eu não esquece o abrigo